E aí, pessoas! Bom, estranho, né? Vídeo uma hora dessa aqui, meia-noite e meia, mas tenho duas notícias importantes que eu tinha que falar pra vocês aqui. A primeira, sobre os Correios, realmente foi decretada a greve dos Correios, a gente já estava esperando por isso, né? E aconteceu. Agora, tá meio confuso ainda sobre quantos estados estão participando. Falam aqui que é nacional, mas ao mesmo tempo tem essa parte aqui onde falam que somente alguns estados já deram resposta, que foi Amapá, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, além de municípios de Santos, São Paulo e no Vale do Paraíba, São Paulo. Esses foram que deram ali resposta positiva para a greve, parece que ainda estão esperando resposta de outros estados. Então, talvez daqui a 8 ou 10 horas, vai sair uma lista ali mais atualizada com outros estados que também estão de greve. Talvez chegue mesmo ao nível nacional, né? Agora, vale lembrar também que não vai ficar 100% dos funcionários de greve. Uma parte, dois funcionários têm que trabalhar, eles são obrigados a trabalhar, não pode ficar ali 100% de greve. Então, se seu estado estava ali já meio ruim das pernas antes da greve, eu acho que não vai afetar muito. Vai afetar mais os estados que estavam tendo entregas irregulares e aí agora vai realmente prejudicar bastante. Talvez esse produto chegue ainda, mas com atraso de uma semana, duas semanas. Essa é a notícia por enquanto da greve. Como que está cedo ainda, não sei como que vai acontecer mais para o fim do dia 18. Só que eu queria trazer para vocês sobre ela, porque eu tenho uma notícia mais pesada ainda do que isso, que é a taxação. E taxação com multa, em especial, placa de vídeo e, mais especificamente, placa de vídeo da loja Moff Componentes. Muitas pessoas estão já chegando ao canal reclamando dessa taxa. E, antes que você pergunte, você vê taxa pelo ambiente e minhas importações. Eu acho que você já tem que ter um cadastro nesse ambiente aqui, porque você vê taxa por aqui. Às vezes você coloca o seu CPF na sua encomenda por aqui também. Então, é bom que você tenha um cadastro aqui nesse ambiente, minhas importações. Vou deixar o link daí na descrição. E aí você consegue ver sua taxa por aqui, além também de colocar o CPF. Muitas pessoas colocam o CPF na encomenda. Eu nem coloco mais, porque isso já vem direto da China. Mas tem essa discussão, né? Se coloca ou não. Então, se você quiser colocar, é por aqui. E também, para ver a sua taxa, você tem que estar ali rastreando, através do Moombator, Servente Intrack, Banks, enfim. E depois paga a taxa por aqui. E o seguinte. Muitas pessoas estão vindo com DITs, né? Que é a taxação. Mais ou menos, desse jeito aqui, quase igual a essa taxação aqui. Então, eu queria mostrar para vocês, porque eu tenho algumas coisas importantes para falar sobre essa taxação. Primeiramente, uma reclamação que eu estou vendo muito constante das pessoas reclamando aqui, que vem a descrição. Nesse caso aqui veio o FANS INCULING e o valor declarado de zero. Essa aqui foi uma DIT que eu peguei de uma pessoa no Facebook, tá? Na comunidade do AliExpress. Mas é só para exemplificar mesmo. Então, as pessoas estão achando que isso aqui é o vendedor, mas não é, tá? Isso aqui acontece sempre mesmo. Vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é uma declaração de um produto que eu fui taxado um dia, no mês 1. Foi um ou dois, né? Aqui está dois, mas acho que eu fui no mês 1 que eu fui taxado. Então, veio como um fone accessory, o que também não era. Mas não importa muito isso aqui. Mas vejam aqui também que veio zero. Então, não é o valor do bem esse zero aqui. Não é uma coisa do vendedor. Isso aqui não tem nada a ver com o vendedor. É realmente algo que vem sempre nas DITs. Então, não reclamem do vendedor por conta disso aqui. Agora, é o seguinte. Uma coisa que eu percebi que tem de diferente é que nesse item 2, mantida a descrição original. Essa é a que vinha antigamente. E agora, o que veio para as pessoas é mantida a descrição acima, revalorado, 90 dólares. Eles sempre revaloraram, porque todo vendedor da China manda com um valor em dólar menor do que o normal. Então, sei lá, manda 25, 30 dólares. Todo mundo sabe disso. Ninguém é santo aqui. O que os fiscais faziam ao chegar um produto desses para taxar? Eles viam ali o produto. Viam que é uma placa de vídeo. Sei lá. Viam assim, 30 dólares. Isso aqui não vale 30 dólares. Vou colocar que vale 55. Aí eles taxam, a partir de 55, foi exatamente o que aconteceu comigo nesse produto aqui. Ele viu que não valia o valor que estava descrito lá pelo chinês. Aí ele falou assim, não, isso aqui vale 55. Aí ele muda ali o valor e taxa em cima disso, que foi uma taxa de 138 reais. Até aí, é o que ocorria mesmo. Tudo bem. Aqui onde fica a taxa, então esse é o valor certo. Só que agora, eles estão colocando que estão revalorando para 90, o que já é um valor bem mais acima, né? Antes estavam colocando ali em torno de 45 a 55 dólares. Agora colocaram 90 dólares, o que dá muito dinheiro. 480 reais, né? E que é basicamente o valor mesmo na placa de vídeo dessas, né? 480. Eles colocaram aqui isso e colocaram que revaloraram e estão multando. Aí que pega. Porque eu já disse em outros vídeos que não estava vendo multa dos correios. Na verdade, não estava vendo multa dos fiscais da alfândega. O que estava vendo somente era a taxa. Então, eles taxavam, assim como tem aqui para vocês. Tem uma taxa, assim, você vai e paga. E se não quiser pagar, o seu produto volta. Aí que está. Onde eu acho que tem algum problema em relação a isso. Quando você é taxado, você pode mandar o seu produto voltar. Você pode deixar o seu produto voltar. Que aí você resolve com o vendedor, resolve com o AliExpress. Às vezes, só retira o dinheiro ali do frete. Mas você tem o seu dinheiro de volta. Quando você é multado, igual nos casos que está saindo agora. Aí você não tem essa opção de deixar voltar. Você não pode deixar voltar. Se você não pagar o seu produto, ele vai ser confiscado. E você vai ficar sem o seu dinheiro. Primeiro, é bem certo que você não vai conseguir ganhar a disputa do AliExpress. Porque quando você compra, tem nas partes de baixo do AliExpress. Que você está ali assumindo os riscos, os encargos de taxa, multa, imposto do seu país. E aí, se o produto não voltar, fica muito difícil de você conseguir uma disputa. Aí que está o grande problema. E aqui é onde está esse verdadeiro problema dessas novas taxas que eu vi hoje. Então, se você está planejando pegar uma placa de vídeo agora do AliExpress. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui o mais rápido possível. Coloque um pé no freio. Até placa-mãe também, kit. Coloque um pé no freio. Vamos ver que problema que foi esse que aconteceu aqui. Se foi realmente isso que eu estou pensando, né? Ou se foi outra coisa. O que eu estou pensando é o seguinte. Como eu disse, você pode mandar voltar. Eu reclamo em alguns vídeos que as pessoas mandam voltar. Que não é o certo mandar voltar. Mas eu não tenho nenhuma moral com a pessoa, digamos assim. Eu não posso mandar na pessoa. Ela faz o que ela quiser. Só que quando você faz uma coisa dessa, você não agrada os fiscais. Você não agrada o AliExpress. Não agrada o vendedor. Só agrada a si mesmo. Quando você manda voltar um produto que foi taxado. Então, uma possibilidade é que os fiscais viram que estavam mandando muito produto voltar por conta de taxa. E aí, resolveram multar. Porque agora é o seguinte. Se você é multado, aí você não pode mandar voltar. Você vai ficar sem o seu produto. Ou você paga. Ou fica sem. Então, uma possibilidade é meio que os fiscais ali nos punindo por mandar produtos voltar. Pode ser isso. Outra coisa que pode ser. Eu não sei ainda o que é. Mas pode ser isso aqui. Vejam que aqui. Como eu falei, não tem problema nesse zero. Mas a moeda que veio aqui, veio CNH. Então, chinês, veio moeda, veio Yuan na descrição. Porque para mim, quando vem taxado, vem USD. Que é o normal. E aqui não. Aqui veio CNH. Então, há uma possibilidade do vendedor ter errado ali a moeda. Vem moeda chinesa. E aí, eles multaram por conta disso. Há essas duas possibilidades que eu consegui pensar no momento. Ou é moeda. Ou é porque é uma vingança de quem manda voltar demais. Esses importadores que mandam voltar demais o produto. E agora não podem mais mandar voltar. É uma dessas possibilidades. Então, na possibilidade aqui de ser uma operação mesmo da receita. Para multar as pessoas e não mandarem de volta. Você não tem muito o que fazer. Agora, se foi erro do vendedor. Na quesita aqui da moeda. Aí você pode depois abrir uma disputa. Só que a gente só vai saber disso. Com certeza, quando chegar o produto em casa. Você vê ali na embalagem. Como é que está a descrição. Se está em dólar. Se está tudo certo ali. Se estiver tudo certo. Então, não foi erro do vendedor. E aí, não tem muito o que fazer. Em relação ao vendedor. Agora, se estiver errado. Você pode sim abrir uma disputa. Porque ele errou. Só que também tem outra coisa. Veja que a maioria dos produtos que eu vi. Estão sendo taxados em 90 dólares. Revalorados em 90 dólares. Nós sabemos que existe um problema legal entre receita e lei. Que a receita trabalha ali com a normativa própria. Que a partir dos 50 dólares pode ser taxada. E a lei fala que é a partir dos 100. Então, tem sempre esse problema. Todo mundo nos comentários, quando eu falo alguma coisa sobre isso. Fica doido. Falando, ah, 50 é 100. Enfim, para a receita é 50. Por isso que ela taxou. Para a lei, pode ser que 100 seja válido. Então, há uma possibilidade de você recorrer. Legalmente. Porque o seu produto foi taxado ali de 90 dólares. Só que a segunda lei é somente acima dos 100. Então, o que você tem que fazer é ir à GEF. A GEF da sua região. GEF, para quem não sabe, é o Juizado Especial Federal. Então, você tem que ir ao GEF. E entrar ali com um requerimento de indébito. Alguma coisa assim. Eu vou deixar qualquer coisa que eu encontrar sobre isso aqui na descrição. Também depende se está aberto a GEF da sua cidade, devido a coronga. Não sei também se vai estar. Mas eu vou deixar qualquer coisa que fale sobre isso. Tutoriais. Enfim, eu vou deixar para vocês. Porque você pode entrar judicialmente. Agora, também não espere. Nós estamos no mês 8. Não espere que você vai receber esse dinheiro de volta esse ano. Se você ganhar alguma coisa judicialmente, vai ser só ano que vem. É uma coisa bem burocrática, bem demorada. Então, você vai ter que pagar de qualquer jeito. E somente depois você vai reaver esse dinheiro, talvez. Agora, lembrando. Não entre com um pedido de revisão nos correios. Não faça esse erro. Não peça revisão. Porque o valor está certo. O valor é 90 dólares. É bem próximo do valor de uma RX 570, 470, 580. Então, não vai dar jeito nisso aqui. Você foi taxado ali num valor real, né? Só que o problema mesmo foi a multa. Então, o valor da taxa aqui, por exemplo, dessa placa de vídeo aqui foi 290. E a multa é 106. Além disso, também teve o serviço de passagem 15, o que deu 412 reais. Legalmente, está certo. Então, se você entrar com o pedido de revisão através dos correios, é capaz de você sair com a multa maior ainda do que o normal. Maior do que essa ainda. Então, se você quiser fazer alguma coisa, entre judicialmente. Não vá ali no pedido de revisão dos correios ali. Ah, quero revisar porque vai dar problema. E também tem outro problema, né? Se você for de Minas Gerais, além disso tudo aqui, você vai pegar o ICMS ainda. Então, para você está muito difícil ainda. Mais difícil do que essas pessoas aqui. Então, é isso, pessoas. Vou deixar qualquer link que eu achar na descrição aqui para vocês verem. Eu queria só passar essa informação com urgência. Se você está pensando em pegar alguma coisa, vamos botar o pé no freio. Vamos ver o que aconteceu, se foi erro do vendedor. Especialmente da MOF, né? Quero ver as pessoas comentando aí, para quem foi taxado. Se você comprou na MOF ou foi de outra loja. Porque se foi de outra loja, então não é erro do vendedor, né? Agora, se foi só da MOF, se foi alguma coisa aqui com CNH aqui. Pode ser que você consiga ainda entrar com a disputa após pagar o pedido, após chegar na tua casa. Agora, realmente, você tem que pegar o seu produto ou deixar quieto e perder o seu dinheiro. Porque o AliExpress não vai deixar você ganhar essa disputa aqui por não pagar a multa, tá? Vai ser uma coisa bem difícil mesmo acontecer para você. Infelizmente, eu tenho que passar a real. É até difícil falar. Espero que vocês tenham gostado, né? Nem vou falar isso, não. Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. E qualquer coisa, eu também vou atualizar vocês. Vou deixar tudo que eu puder aí para ver o que está acontecendo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!